O Dior já pegou prática, hein? Agora vamos nós. Vai devagar, Jô. Bem devagarzinho. Bem devagar. Vai tocando devagar, devagar, devagar. Graças a Deus, a chuva tão esperada chegou aqui na região de Rolândia, quilômetro 7 e Bardira. Não sabemos se essa chuva atingiu todo o norte do Paraná, mas pelo jeito não. Se vê que é chuva localizada aqui nessa região. Diz que ele queria experimentar, não é, o barro não é, Vira? Nós já tomamos chuva, o barro velho. Você se lembra, Nilce? Nós passamos aqui uma vez. Tá indo bem? Tá gostoso? Tá bom. Entra no Bardira. Eu vou entrar no cafezinho pra não passar pelo meio do Bardira lá. Você vai, a hora que você chegar no asfalto. Muito bom. Chuva no norte do Paraná. Quanta gente esperando por essa chuva. Principalmente os agricultores. Gostoso, gente. Cheiro de terra molhada aqui na roça. Hoje, nessa... Hoje é quinta, né? Nessa quinta-feira, uma experiência maravilhosa de aventura na zona rural de Rolândia. Com um quadriciclo. E agora com uma caminhonete. Aqui é o sítio dos Brunose. A chuva agora aumentou. Gostoso. Bom, ainda bem que estamos com 4x4, né? Porque senão era perigoso ficarmos aqui encalhado na região aqui do Bardira. Estamos chegando agora no Bardira. Aqui do lado esquerdo, a propriedade dos morangos e das pitaias. Aqui a minha pilota, 4x4. Feroz, tanto no 4x5 como na range. Na range, não, como é que chamamos aqui em Nissan. É, a Ju sempre foi boa motorista, desde pequenininha. Chegamos no Bardira. Aqui uma casa histórica. Bem histórica. Venda do português. Vem para vocês continuar aí? Claro. Aqui um cafezal. Que deve estar muito feliz com essa chuva. Estou com chuva, mas acho que era mais fraca. Fraquinho. Essa está mais pesada, né? Molhou bem ele. Não, não. Não. Estou lembrando o meu tempo de criança, quando eu passava férias no sítio. Quando chovia, esse cheiro da terra molhada. As roças de soja, milho, feijão, arroz. Estou matando a saudade. E aqui a minha motorista, que está indo muito bem, viu? Parabéns, Ju. E ali a dona Neuzy. Cadê você, mãe? Está saindo, hein, não? Está bem. Aqui temos uma ponte. Uma ponte, Ju. E aí E aí E aí E aí Obrigado.